Música Olá amor, é o Lilo e hoje eu venho com um vídeo, tá? Pra gente se arrumar, pra curtir o ano novo Bom, eu vou pra igreja, com meu marido, com meus filhos, tá? Então, resolvi fazer uma produção pra vocês, tá? Eu já tonifiquei a pele, acabei de fazer minha sobrancelha, tá? Então eu já tonifiquei a pele, já passei o hidratante, tá bom? E agora eu vou passar o Prime, tá? Como o outro vídeo, vai ser com o Prime Esse aqui é o Prime da Vult, o HD da Vult É o Prime todo rosto, pra fixar melhor a maquiagem Bom, esse é o Prime, eu vou usar um corretivo da Natura Fata Hoje eu não vou usar aquela base Aquela base em Femme Pó da Ruby Rose Hoje eu não vou usar ela, que é essa aqui, tá? Eu vou usar hoje a base apeidada Vou passar o corretivo aqui E agora eu vou usar a base da P&W A que eu vou usar hoje vai ser Essa aqui da P&W, tá? Tem resenha no canal aí Delas pra vocês E a que eu vou usar hoje é a F7 Minha base da P&W tá cheinha Todas duas Por isso que eu não comprei base, não sei Eu vou usar o cabuque da Matilan E eu vou usar o cabuque da Matilan W-115 M4 tá aí, vem com novidades Pra vocês Eu vou fazer assim Ah, afe de p&w O que é isso? Aquele nome meio zoada de Rian, de Kailani, tá? A sorte agora é que eu estou no quarto, então eles não vão entrar, não vão incomodar. Assim eu acho, né? E assim eu espero. Vou te olhar bem, Andrada. E eu esqueci, eu fui na rua hoje, e esqueci de comprar um delineador, um bronze. A outra. Vou pegar o pó compacto aqui. Vou usar esse aqui, da Safira. Vou pegar o céuzinho. Primeiro com a esponjinha. Vou passar aqui debaixo dos olhos. Agora com o pincel eu vou... Passar no rosto do topo. E agora eu vou pegar o conto net. Vou limpar parte da minha sobrancelha. Junto pra sempre, minha bebê. Junto pra sempre. Eu posso falar para os nossos bronzeiros. Bom, o que eu vou fazer primeiro agora? Vou preparar um olho. Daqui a pouco eu volto com vocês para dar segmento no olho de cá. Tá bom? Então, fique aí e me aguarde. O outro já está pronto. Tá? A make que eu escolhi hoje foi branco com marrom. Então, está aqui para vocês verem. Tá? E vamos agora passar para o outro. Eu vou usar meu lápis branco. Tá? E vou passar ele em toda a pálpebra. Pálpebra. E vou espalhar com o bico. Aqui. Põe um pouquinho aqui, onde vai ficar o branco. Tá? Eu ia fazer uma maquiagem, um preto. Tá bom? Mas eu resolvi pelo menos usar branco no olho e nas unhas. Né? Então, tirei a make preta. Bom. Eu vou usar a minha paletinha de 120 cores. E vou usar também a minha paleta da Jasmine. É a minha coisa da Vivar. Eu deixei na garimãinha. Vou colocar ela aqui para poder fazer essa maquiagem, mas eu achei. Mas eu vou fazer com a da Jasmine. Eu vou usar esse branco aqui. Tá? Vou passar ele em toda a pálpebra. Deixa eu pegar o pincel. Vou ter que providenciar o espelho urgentemente. Onde eu não fique assim. E sim assim. Vou passar ele em toda a pálpebra. Pronto. Feito isso. Vou dar uma limpada básica aqui onde tá aí. Eu agora vou pegar o meu marrom da mesma paletinha. Vou usar esse marrom aqui mais escuro. Tá? Com esse pincel aqui. Vou botar aqui. Vou depositar aqui assim. Tá? E agora vamos desfumar esse marrom. Vou botar mais pertinho para vocês verem. Eu ia usar a fita, né? Mas... A fita aqui nessa casa aqui sumiu. Bom. Feito isso, eu vou botar minha paletinha de 120 aqui. E eu vou pegar agora a página de mim. Essa aqui, se eu não me engano, é a B. E eu vou usar esse branco aqui. É um branco aperolado, tá? Deixa eu ver se eu acho onde foi que eu botei o pincel. Céu, cadê você? Eu vou usar ela com esse pincel de esponjinha. É, minha filha. Quem não tem pigmento... Faz com sombra 3D. Qual é, marido? Vou passar aqui. O que foi, amor? Agora eu vou esfumar aqui um pouquinho, poder encarcalar um pouco assim. Mas só não fica marcado. Prontinho. Cadê meu lequinho? Tum. Mas tá aqui me olhando. Não tô ficando com vergonha, né? Esse pincel aqui, ele é de... De sombra, tá? Eu vou usar essa sombra branca. Essa daqui. Pra poder passar. Gente, é sobrancelha. Ele tá me olhando, eu vou maquiar. Desse jeitinho aqui, tá? Prontinho. Vou botar o meu peito aqui. E vou dar uma limpada aqui, assim. Vou esticar aqui e vou fazer assim, ó. Tá? Peguei um pouco do meu... Eu posso dizer que era um do queque, né? E vou fazer assim. E agora vamos brigar com o delineador. Vamos lá brigar com o dito cujo. Terça-feira eu tenho que... Gente, eu tenho que... Eu tenho que ir na rua. Eu tenho que comprar tanto o delineador quanto um bronzer. Ou um pó mais escuro. Eu tô usando como contorno, tá? O meu da Gucci quebrou. E eu fiquei sem pó pra fazer contorno, tá? Então vamos lá, DNA. Eu vou olhar pra baixo. Não sei se eu vou sair de foco, mas eu vou olhar pra baixo. E eu tentei fazer essa linha o mais fina possível, tá? Só um pouco grossa no final. E como sempre eu já fiz uma caca, né? Eu me leio a mão. Ai, eu tô pela minha mão toda. Ah, o delineador. Você não gosta de mim. Pronto. O delineador, definitivamente, eu não gosto de mim. Máscara de cílios. Bom. Máscara de cílios eu peguei a... Esse pincelzinho aqui, tá? Enfim a disso aqui. Penteei meus cílios. Pronto. Vou pegar agora o meu jumbo da VINX. Vou passar. Com toda a minha d'água. Vou voltar pra minha paleta. E com esse pincel aqui de lábios, tá? Vou passar na sombra marrom. Aqui eu usei. E vou passar aqui embaixo. Vou passar também na branca. Vou passar aqui. É aqui, ó. E vou passar aqui. Pronto. Blush. Eu vou usar isso daqui. Eu vou usar esse aqui. Cadê a minha blush? Vou usar esse pincel aqui. Um pouquinho menos pra dar uma coisinha. Não vai passar branco pensando que tá tomando só. Por favor. Tá? Eu vou usar esse pó da Aqualix como um, como é que eu posso dizer, um iluminador, tá? Um pó iluminador. Eu vou usar esse pincel aqui. Vou fazer assim. Tirar o excesso. E, ó. Prontíssimo. Batom! Eu vou usar esse meu batom roxinho. Tá? E tá? Ele, por ser baratinho, ele é 24 horas e a duração dele é maravilhosa. Tá? Eu vou tirar aqui minha tioca. Tirar os cabelos. Tô pensando em usar o meu aplique. Não sei ainda. Mas eu acho que eu não vou usar, porque tá calor demais. Fiquei com a marca da tioca. E aí? Bom. Eu agora vou o quê? Vou ajustar meu cabelo. Tá? Vou vestir minha roupinha. Tá bom? Botar um brinco. Botar minha pulseira. E volto com vocês para encerrar o nosso vídeo. Tá? Tá? Até... Daqui... A... Pouquinho. Fique aí, hein? O modelo completo do ano novo, tá? Vai ser essa blusa roxa. Meu saião preto. Tá bom? Sapatinho social. Tá? Pra vocês. Cala ele tá gravando, não sei como é que vai sair isso aí. Já tá subindo, descendo na câmera. Né? Então esse aqui é o modelo da Lili, tá? O brinco, o colar. Vou dar uma rodadinha pra vocês verem. Tá bom? Esse jeitinho aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. O meu modelinho completo, tá? Pra vocês. É isso aí. Até o próximo vídeo. Que vai ser agora, o ano que vem. Né? O próximo vídeo. Maquiagem pronta. Prontíssima pra vocês. A unha. Eu pintei de branco e coloquei um... Um esmalte de brilhinho. Não sei se vai aparecer aí. Tá? Deixar focar um pouquinho. E mais ideia que não tô no quarto de novo. Né? Esmaltes usados foram esses dois aqui. Os dois brancos. Um da toque final. O da Lorena. Mais o griter da Beauty Color. Sabe? Eu tive que passar mais ou menos umas duas camadas. Pra poder ficar aqui. Né? É isso aí. Até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho pra vocês. E um prêmio novo. Bye, bye. Fui. Ele tá ali. Dá pra ver a cabecinha dele ali. Né?